Valorize o momento que você tem. Aqui nós estamos reunidos em famílias. Nós somos irmãos, é ou não é? As mulheres são as minhas irmãs, os rapazes são meus irmãos. Nós estamos reunidos em família e Deus tem prazer em abençoar o local onde está reunido em família. Por isso que eu quero que você acorde e você desperte, cara. Não trata do culto como se fosse uma simples reunião, entendeu? Ah não, mas, poxa, no outro sábado eu vou estar aí, eu sei lá, amanhã eu tenho culto na minha igreja. Não, cara. Absorva tudo. Ore, busque mesmo. Clame, chore pela terra. Chore pelos teus familiares. Chore pelos teus amigos. Clame por eles, busque por eles. Assim como teve alguém que teve paciência, ficar dois anos intercedendo por mim. Talvez, você talvez vai ficar até mais tempo orando por alguém, mas vai valer a pena. Vai valer a pena. Cara, essa pessoa daqui a pouco está ganhando um monte de alma, hein? A doida, hein? Você, cara, vem aí, você está com tudo. Eu estou mesmo e eu estou perdendo tempo falando com você. Vamos ganhar alma. Tem que ser assim, cara. Quem crê que existe pessoas assim? Eu conheço gente assim, cara. Eu conheço gente assim. Você está conversando daqui a pouco, parece que o cara... Você vai conversar um pouco e aí, meu? Almas, 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 almas. Não, eu estou perguntando se você está bem. Almas, almas, almas. O cara sai que não é noite, isso é bacana. Cara, meu, talvez essa atitude, meu, doida aí do cara aí, ele vai salvar alguém que nem eu e você vai alcançar. Está entendendo onde eu quero chegar? A gente precisa se colocar à disposição do Senhor, meu. A gente está vendo Deus fazer algo sobrenatural no nosso meio, cara. Sabe? Eu tenho orado, eu tenho buscado ao Senhor essa... Eu lembrei já o que aconteceu no domingo passado, o missionário contando, que aconteceu dele receber um telefonema, assim, de madrugada. Na hora, ele pegou assim, atendeu. Mas foi a filha do amigo dele, que tinha tocado lá no bode. As crianças hoje são muito espertas, né? Meu, meu, com aquele dedinho pequenininho, né? E toca mesmo, né? Vai lá, ela não sabe escrever, mas ela sabe onde que é o microfone do negócio do campo do Google, lá, né? Não sei o que lá, né? O bichinho tal. Ela fala, ó, o bichinho tal. E aparece um monte de bicho. Tem que tomar cuidado que bicho que aparece, né? Na verdade, isso acontece. Acontece ou não acontece? Tem que vigiar. E ele falando da situação ali, a pessoa pediu perdão, o missionário perdoa. Se não me engano, foi minha filha aqui que tocou. Não, não, irmão, fica em paz. Só que ele entendeu que naquela hora, ele também foi um despertar de Deus. Deus estava chamando ele para orar. Eu estava chamando o homem de Deus para orar naquele momento. E foi um momento bom. Foi um momento gostoso que ele teve na prensa de Deus. E hoje, eu estava... Hoje eu acordei... Eu falei, eu vou acordar um pouco mais cedo. Porque eu já costumo levantar, eu já levanto, né? Eu falo com Deus, enfim. Só que hoje eu falei, eu vou acordar um pouco mais cedo ainda. Só que, cara, eu não lembro se eu ouvi o despertador tocando no certo horário. Ele não despertou. Só que minutos depois, aí eu acordei assim, pegou o celular para ver o horário assim. Na hora, eu tinha recebido a mensagem. Tinha recebido a mensagem, eu abri a mensagem e li a mensagem, sim, do irmão. Só que naquela hora que eu fechei, eu ia dormir de novo. Aí na hora, veio meu coração, não, eu te despertei para você orar. Eu falei, não, vou buscar. Fui, fui para a sala, fui falar com Deus. Foi uma oração muito gostosa. Às vezes, você pede para Deus te usar. Você quer algo novo, só que o Senhor já está te chamando há muito tempo de você ter experiência com Ele. É você que não acorda, é você que não desperta. Eu conversava com a galera, a geração de hoje fica pedindo, ô Senhor, eu quero ser usado, é ou não é? Abre o meu entendimento. Eu quero mais conhecimento da palavra, eu quero mais sabedoria. E não está errado. Quem já fez esse tipo de oração? Eu já fiz várias vezes, continuo fazendo. Só que, se você não tem prazer de colocar os mandamentos do Senhor em prática, nunca o seu entendimento vai ser aberto. Deus só vai poder acrescentar algo sobre a sua vida, até a mais, a partir do momento que você coloca aquilo que você tem recebido hoje em prática. Se você hoje está recebendo a palavra, você não vai colocar em prática, mas não adianta você buscar, ô Senhor, abre meu entendimento, eu quero mais. Deus vai te dar, Ele vai falar assim, poxa, o que eu te dei ontem, você nem está se forçando para viver. Você nem está se forçando para colocar em prática, como que você quer algo a mais de mim? Ser fiel no pouco, e o quê? Ele se responsabiliza disso. Mas você tem que ser fiel no pouco. E eu não sei qual foi o pouco que você recebeu do Senhor, mas seja fiel. Seja fiel. Porque quando você menos esperar, você vai se deparar com uma situação, uma terra que está ferida, que Deus vai te usar para sarar em nome do Senhor Jesus. E essa obra começa hoje, a partir de hoje na sua vida, eu determino isso. Se você está despertando para essa realidade espiritual, tome posse. A partir de hoje, seu ministério vai ser reavivado em nome de Jesus. Você vai sair daqui com vontade de ganhar almas, cara. Não sei se você vai embora de metrô, de ônibus, aqui quem vai embora de metrô e de ônibus, aqui. Vai na fé, meu irmão, deixa eu te usar. Se você quiser abordar até o maquinista, você aborda lá. Entendeu? O cara falar alguma coisa, ô, está me ouvindo aí? Vai naquela caixinha, você não vai fazer isso, né? Não, eu ia falar um negócio, mas nem faz, deixa quieto. Deixa quieto. Deixa quieto, senão você vai, é, dá ideia, aí depois a culpa é minha. Aí tem aquele botãozinho lá de emergência, né? Aí vai lá e te... Ô, Jesus te ama! Não sei o que lá. Não, isso aí não é para isso, cara. Deixa quieto. Acabei até falando também. Não faça essas coisas, entendeu? Mas se prepare. Vai com o coração aberto, que Deus já pode te usar a partir de hoje. Já pensou se sentar do lado de alguém, a pessoa começa a chorar do nada. E tá, caramba, agora você vai fazer o que eu faço? Vai, fala com a pessoa. Olha o que está acontecendo, mano. Não, nada não. Ô, calma, calma, respira. E abre a boca, deixa a gente usar. Ó, vai passar, vai passar. Viu, você está chorando, Clevis? Desse jeito, mano? Não, não, foi de boa. Finge que você está aí, você está no banco aí mexendo no celular aí. Vai mexendo no celular. Aí lá, eu entrei no metrô lá, né? E bing-dão, abriu a porta e entrei. Procurando, bing-dão é boa. Aí eu procurei aqui, achei um banco. Aí, né, o crente é educado, não é? Claro que a educação é para todo mundo, né? Aí se você não tem vergonha de vergonha, você vai com a Bíblia, assim, ó. Se liga. Aí você, ô, com licença, tudo bem? Mas com cara de sofrimento, mano. Com licença, tudo bem? Posso sentar aqui? Tá bom, aí você senta lá. E pá, aí você mete o louco. Eu não me sou nada a fazer com que eu era mais novo, assim, ó. Peguei a Bíblia aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha o versículo que caiu, cara. Você está vendo aqui, ó. Lembra do... Lembra do... É coisa profética, ó. Lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade. Deus do céu. Eita. Glória a Deus, hein? Já pensou? Certeiro. Deus, ele não erra. Eita ferro. Ô, glória. Quando Deus lança a flecha, é certeiro, meu irmão. Caramba, que negócio muito louco. Aleluia. Eita, dá vontade de falar em línguas aqui, mano. Nossa, obrigado, Jesus. Que experiência incrível, mano. Ô, mano. Caramba, que tome. Hoje eu ia de caramba, hoje eu vou pegar o metrô, mano. Eu vou pra casa. Cara, você viu? Olha que gostou dessa experiência. Foi gostoso ou não foi? Cara, imagina você vivendo isso na realidade. Você vai chegar em casa, mãe, ganhei uma alma pra Jesus, mãe. Ixi, mas você foi lá na igreja, você tava... Ah, que bom, legal, gostoso. Mãe, aonde? Mãe, dentro do metrô. Abri a bíblia, comecei a pregar. Daqui a pouco eu levantei esse Tiogo no coração. Já vou falar pra todo mundo que tá aqui, ó. Glória a Deus. Você chega em casa aliviado. Meu, você vai colocar a cabeça no travesseiro. E vai ser algo que você vai querer orar de novo. Ô, aleluia. Não, deixa eu levantar, deixa eu orar um pouco mais. Vale a pena você ver ao Senhor. Vale a pena oferecer ao Senhor. Nem sei por que eu falei tudo isso. Alguém precisava ouvir. Eu também precisava ter essa experiência. E eu quero que você entenda. Que dessa forma tão gostosa que a gente acabou contracenando aqui. Imagine se dando a realidade na sua vida. Eu não sei qual que é a alma também que você está aclamando. Por quem que você está aclamando? Mas se você se colocar à disposição, você vai ser esse instrumento usado pelo Senhor pra salvar essa vida em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o nosso rei que ele merece. Glória a Deus.